Música Somos todos diferentes Cada um tem o seu jeito Ninguém é igual a gente E todos merecem respeito Tudo bem ser pequenininho Tudo bem ser grandão Ser leve ou pesadinho Tudo bem problema não tem Não sermos iguais a ninguém Tudo bem se a cor dos meus olhos Não for a mesma dos seus Tudo bem se a cor da minha pele Também for diferente Cada um é especial E assim fica muito mais legal Somos todos diferentes Cada um tem o seu jeito Ninguém é igual a gente E todos merecem respeito Tudo bem ser pequenininho Tudo bem ser grandão Ser leve ou pesadinho Tudo bem problema não tem Não sermos iguais a ninguém Tudo bem se a cor dos meus olhos Não for a mesma dos seus Não for a mesma dos seus Tudo bem se a cor da minha pele Também for diferente Cada um é especial E assim fica muito mais legal Tudo bem se a cor da minha pele Tudo bem se a cor da minha pele Nessa escola amarela Todo mundo é diferente Todas as cores são belas Rosa pode ser pra ele Azul pode ser pra ela Porque a gente é colorido Porque a gente é Mandela Nossa casa é o mundo todo Tem lugar pra todo mundo Já que estamos neste espaço Por que não um grande abraço E assim fica muito mais Legal Né? Tudo bem ser menino ou menina Para entrar na brincadeira Tudo bem, quem não sabe A gente ensina, pode vir Sim, sim, sim Pois nesse gramado verde Nessa escola Amarela Todo mundo é diferente Todas as cores são belas Rosa pode ser pra ele Azul pode ser pra ela Porque a gente é colorido Porque a gente é Mandela Nossa casa é o mundo todo Tem lugar pra todo mundo Muito bem- retrouva Música Música